E a previsão é de que o calor continue nos próximos dias, por isso nós vamos até a Defesa Civil para conversar com o repórter Romulo Bobinotti. Ele está lá para nos dizer então como é que a Defesa Civil está se preparando, porque você viu as ocorrências, já já a gente vai mostrar o que aconteceu também aqui em Blumenau. Romulo, boa tarde, como é que a Defesa Civil está se preparando porque essas ocorrências vão continuar acontecendo, já que o calor volta também hoje nos próximos dias. É verdade, Joelson, um abraço a você, o pessoal ligado aqui no Balanço Geral, esse temporal de ontem assustou muita gente, aconteceu por volta das seis e meia, sete horas da noite e trouxe, acabou provocando alguns estragos aqui na cidade de Blumenau. Nós vamos conversar com o secretário Menestrina, secretário da Defesa Civil de Blumenau, para falar um pouquinho sobre o trabalho da Defesa Civil nesses dias quentes, onde os temporais são algo bastante comum aqui na cidade. Boa tarde. Boa tarde. Nós realmente ontem tivemos 37 milímetros de precipitação de água, onde trouxe junto com o vento, acabou provocando destilhamentos em várias regiões de Blumenau, além dos alagamentos tradicionais. Nós estamos num período que historicamente Blumenau e região é acometida dessas grandes trovoadas final de tarde e que tem provocado exatamente esses problemas que estamos enfrentando no dia a dia. Agora, secretário, felizmente, nós tivemos apenas alguns registros pontuais, ninguém ficou ferido em função desse temporal que aconteceu ontem. Não, não tivemos nenhum problema com lesões ou perdas de vidas, mas é importante a comunidade ficar alerta, ficar alerta primeiro aos apontamentos do nosso alerta blue, nossa previsão meteorológica, que ela indica exatamente a quantidade de chuva aproximada que poderá cair e os locais, as regiões que poderão ser atingidas. E, mediante disso, é importante também que a comunidade tome algumas providências básicas, quais sejam a limpeza das bocas de lobo na frente da sua casa, a canalização correta da água da sua casa, o desvio de águas e a drenagem de água do seu terreno, para evitar que essa chuva acabe criando volume, e o volume acabe criando peso e o peso possa provocar algum outro tipo de consequência, principalmente relacionada aos deslizamentos e aos alagamentos que são comuns nessa época do ano. Que cuidados as pessoas devem ter na hora da reconstrução das casas, né? Quando o telhado acaba indo para o espaço, digamos assim, contemporal e aí muitas pessoas sobem no telhado para consertá-lo, né? Que cuidados essas pessoas devem ter, secretário? Bom, a TV Civil, através da Prefeitura Municipal de Blumenau, estará de prontidão durante todo esse período, inclusive de recesso, nós estamos com equipamentos e materiais prontos para auxiliar as pessoas. Só que, a maioria dos acidentes domésticos que são registrados em Blumenau e região, eles são causados exatamente por essas pessoas que buscam resolver algum problema no seu telhado, na sua casa, em altura, sem os equipamentos de proteção individual adequados. Essa pessoa acaba descorregando, caindo e acaba causando um outro grande problema, que é, muitas vezes, a grande sequela das mutilações físicas ou então até perda de vida. Então, é importante que quando a pessoa for fazer algum conserto, principalmente em telhados, quando esses deslizamentos são provocados pelos ventos, das grandes chuvas, das grandes trovoadas, elas procurem, primeiro, se equipar com equipamentos de proteção individual ou então buscar os técnicos, especialistas, para fazer esse tipo de trabalho. Neste momento, a previsão, a tendência é que nós tenhamos temporal hoje, no final da tarde? Sim. Neste final de ano, nesse período de recesso, final de ano, ano novo, natal, nós não temos nenhuma previsão de grandes volumes de eventos climáticos. Nós temos, sim, exatamente o evento que nós estamos tendo nos últimos dias, que são as grandes precipitações de água no final de tarde, em função do grande calor que a região enfrenta. Então, isso é comum, nós vamos enfrentar praticamente todos os dias, né? E, então, nós temos que nos preparar para isso. Mas a comunidade tem uma grande responsabilidade, que é exatamente fazer essa prevenção na sua região e na sua propriedade. Como o senhor falou antes, a defesa civil não para, né? Inclusive, no feriadão de Natal, final de ano, vocês continuam de plantão 24 horas, né? Todos os dias, 24 horas por dia, nós estamos prontos para atender através do telefone 99. Também, o Corpo de Bombeiros, que é o nosso principal braço de atendimento, também estará de plantão de serviço, todo dia, 24 horas de serviço. Então, nós estamos prontos para atender a comunidade. Mas, volto a dizer, a melhor maneira é prevenir. E prevenir são, exatamente, a tomada de algumas medidas básicas para evitar grandes consequências. Tá certo. Muito obrigado ao secretário Menestrina, da Defesa Civil de Blumenau, então, trazendo mais detalhes sobre essa situação. E a gente vai conferir agora, aqui no Balanço Geral, a gente vai acompanhar, então, o que aconteceu, né? Em função desse temporal hoje de manhã, a gente circulou por alguns bairros aqui da cidade para ver o tamanho do estrago em função desse temporal. Vamos acompanhar aí na reportagem. O Alexandre estava em casa na hora que começou o temporal. Foi a tarde, ele foi mais seis horas, começou a vir a chuva, e deu um vento de repente, ele deu um furacão, assim, tive um furacão e foi erguendo tudo que tinha pela frente. Foram sete ocorrências atendidas pela Defesa Civil no Distrito do Garcia. Só aqui na rua Niterói, foram seis residências destelhadas. O trago foi muito grande, cara, perdi o telhado aí, os móveis da casa e tal. Alguma coisa ainda sempre dá para recuperar, né? Sempre a gente tem uns amigos, outras pessoas que ajudam e tal. A gente vai seguindo a vida. Aqui na região da rua Itapuí, também no bairro Garcia, mais estragos. Muitas residências acabaram sendo danificadas por conta do temporal que aconteceu ontem no final da tarde. E amanhã está sendo de reconstrução para muitos moradores. No bairro Valparaíso, também na região sul de Blumenau, parte do telhado desta casa também foi arrancado com o vendaval. Já no loteamento Jardim Germânico, no bairro Itopavazinha, três casas foram atingidas com a força do vento. Parte do telhado também caiu sobre dois carros. Apesar dos estragos, ninguém se feriu. Apesar dos estragos, ninguém se feriu.